Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio da nossa série de GTA V Mod Polícia E hoje como vocês já puderam ver aí no título, nós vamos estar realizando uma Blitz Policial Aqui com a Blazer da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro E mano, eu estou aqui com o carinha que vocês estavam com tanta saudade dele Estou aqui com o Steve, galera se liga, o Steve está de volta Já está aí para me ajudar nessa Blitz aqui Eu já realizei duas Blitz aí sem o Steve, entendeu galera? E nessa mano, como vocês pediram tanto, a gente vai estar realizando com o Steve, né mano? Com a ajuda do nosso parceiro Então desde já galera, eu já conto com aquele like de vocês aí Bora bater uma meta nesse vídeo galera, de 10 mil likes, mano, beleza? Se todo mundo quer assistir o vídeo, dá like, fortalece pra caramba E ajuda o canal a crescer, porque os vídeos vão aparecer recomendados para outras pessoas, beleza? E você que está assistindo pela primeira vez, mano, seja muito bem-vindo aí ao canal E se inscreve para não perder nenhum vídeo, beleza? Ative o sininho aí e é nóis, mano Vamos começar aqui com a nossa Blitz, galera Como vocês já sabem, né, de costume, eu vou começar com ela com o radar Ó, com o rádio desligado Porque pra gente focar só aqui na Blitz E nós vamos utilizar aquele radar aqui, mano, ó Da Blitz, quer ver? Entra aí, Steve Já vou ativar aí o radar da Blitz, ó Vou deixar ele meio a meio assim, galera Porque aí a gente vai ter informação de todos os veículos, ó Vamos pegar aqui Esse carro que está passando, passou de boa E essa moto aí, galera, ó Parece que está tranquilo, mano Vamos que vamos, galera Vamos que vamos, entendeu? Aí, esse malucão aí também está tranquilo Vamos ver desse caminhão aí, ó Também parece que está tranquilo, galera, ó Está tranquilo, entendeu? Opa, mas tem um veículo que passou suspeito aqui, galera Ó, está vendo que tem um pontinho branco ali no mapa? Vamos atrás dele, mano Vamos atrás dele pra ver o que tem de errado com esse veículo Ó, é esse carro aqui Entendeu? Parece ser um carro rápido Já deu sinal Vamos dar o sinal aí pra ele encostar, ó Aí, galera, catou a ordem, mano Encostou, encostou Vamos lá, Steve Me dá cobertura aí, mano, ó Vamos aproximar aqui do suspeito, galera Pra ver o que tem de errado É uma moça, entendeu? Como vocês estão vendo aí É uma moça que está dirigindo Bom dia, minha senhora Tudo bem? Documento do veículo e carteira de habilitação Por favor Vamos pegar aqui, galera Documento do veículo E a carteira de habilitação da moça aí, ó Ó o nome dela Hannah Hannah Montana Tô zoando, né? Hannah Montana não, galera, ó O nome dela é Hannah Nossa, que que é isso aqui, mano? Não sei nem ler esse nome Aí, mas é assim que escreve Beleza Vamos esperar o cupom nos vassalhos de informações E, ó A licença dela é válida, galera Não tem nenhum mandato de busca e apreensão É registrado no nome dessa moça aqui, entendeu? A ficha dela tá limpa aí na polícia Vamos checar a placa do veículo aí, ó Pra ver se tem algo de regular, né, mano? Se o veículo é roubado Se o veículo é dela mesmo Vamos ver, galera Ó, o veículo é um sentinel A placa é 0-1-QK-K-1-4-0 Vamos ver o que que é o cupom Ó, o veículo é do ano de 2012, galera Veio que tá no nome da moça mesmo, entendeu? É Não tem nada de regular no veículo, mano Eu... Não De regular parece ter alguma coisa Moça, sai do veículo, por favor A licença dela é válida, galera Não tem nenhum mandato de busca e apreensão O veículo tá no nome dela Entendeu? Vamos olhar Deve ter alguma coisa aqui dentro do veículo Que não... Ilegal Alguma coisa assim, ó Porque Não ia tá marcado no mapa à toa Vamos olhar aqui no porta-malas No porta-malas também não tem nada, galera Vamos olhar aqui no banco do passageiro, né, mano? Ê, malucão Vai embora, rapaz Se você consegue desviar e não Aí, ó Eita, galera Falei, ó Encontramos drogas no veículo, mano Encontramos drogas aqui no veículo, galera Eu sabia que tinha algo de regular aqui, mano Sabia que tinha algo de regular, mano Tenho certeza Oi, Steve Já segura ela aí, Steve Que escapar ela não pode não, mano Escapar ela não pode não Minha senhora Mão pra cima A senhora está presa, entendeu? Encontramos drogas aí no seu veículo Encontramos drogas aqui no veículo dela, galera Já era pra ela, mano, ó Vamos algemar ela aqui Porque ela tá presa, mano, ó Sabia? Tinha algo de regular no veículo dela, galera Não ia aparecer no mapa à toa, não Entra aqui na viatura aqui, ó Eu vou levar ela até a delegacia, galera Vocês estavam reclamando que eu nunca levo Mas hoje, então, eu vou levar Eu tô aí com o Steve Vou levar ela Deixa eu solicitar só um guincho aqui Pra tá vindo buscar esse veículo, entendeu? Quero ver qual vai ser a explicação dela Pra esclarecer esses pacotinhos de drogas Que nós encontramos aqui no veículo agora, galera, ó Ó o guincho chegando ali, ó Vamos esperar o guincho remover o veículo dela Pra gente tá levando, né? Fechar a porta aqui Vambora, Steve Entra aí no carro lá, mano Ó a mágica do guincho, galera, ó Plim, plim Viu? Vamos desligar a sirene aqui em código 2, entendeu? Apenas com o giroflex ligado Ó lá o guincho levando o veículo dela Já era, mano Eita, malucão Não para não, viada O cara parou de uma vez, galera Ali eu dei uma batidinha no veículo dele Mas não é nada demais, não, mano, ó A moça tá aí na viatura e já era Eu sabia que tinha algo de regular, galera Porque apareceu no mapa, entendeu? Apareceu no mapa, você já pode suspeitar, cara Eita, eita, eita Eita, atropelou o bichinho ali, ó Sabia, ele entrou na frente do carro Estamos chegando aqui na localidade aqui da delegacia Ó, pra gente tá deixando essa moça Lá na cela dela, né? Na suíte dela Onde ela vai descansar bastante Por um bom tempinho aí, mano Tráfico de drogas Aqui, galera, ó Vamos parar aqui e levar ela lá na cela Beleza? Chega aí, minha querida Chega aí Vamos lá pra sua suíte lá, ó Ah lá, já tem uma moça ali Prestando depoimento, galera Como vocês podem ver, ó Tá algemada Deve ter cometido alguma coisa Algum crime, alguma coisa assim Entra aí, minha senhora Pode ficar tranquila aí, entendeu? Não vai acontecer nada demais Só que a senhora vai ficar presa, beleza? Tranquilão, galera Bora voltar lá pra nossa blitz, mano Pra gente continuar Porque hoje promete Aí, galera Já estamos de volta aqui Na nossa blitz, ó Ó Olha, olha Se liga Se liga Se liga, galera Olha Mano, olha Eita, sai caminhão Sai caminhão Tem que ir atrás dele Aquele cara deve tá bebo Vai caminhão, vai Meu Deus do céu O cara vai escapar Mas não vai mesmo, rapaz Aqui eu vou atrás dele Bem rápido, galera Com uma certa brevidade, ó Porque vocês viram O que aquele malucão fez? O carro dele tá todo amassado Ele tava lixando o caminhão E o carro tá disparando alarme, mano Parece que temos um possível roubo aqui, galera Parece que esse carro é roubado, mano Porque o malucão tá em alta velocidade Vou dar um sinal pra ele encostar Já deu um sinal pra ele encostar Vamos ver se ele vai acatar a ordem, ó Não sei se é ele ou se é ela Entendeu? Vamos parar aqui, mano Vamos parar aqui Eu já vou pedir pra sair do carro, já, ó Já mira nele, Steve Já mira nele Sai do carro, sai do carro Sai do carro Com as mãos pra cima E deita no chão, minha senhora Deita no chão Deita no chão Anda logo Por que que esse veículo tá disparando alarme? Vamos olhar aqui, galera, ó Vamos olhar se tem algo de regular aqui no veículo, mano Vamos checar a placa dele aí com o copom O veículo é um... Ó, o Steve desligou o alarme lá, galera A placa do veículo é 85SXJ489 Copom, só ele cinta informações desse veículo aí de cor preta, mano Ó, o veículo é do ano de 2012, galera Olha lá, ó O veículo tá roubado O veículo foi roubado, galera Tá no nome de Luca Rodrigues E esse veículo acaba de ser roubado Segundo consta aqui o copom, mano, ó Vamos chamar essa moça aqui Que ela é a principal suspeita, né Tava tentando empreender fuga aí com o veículo Mas deu muito azar que passou na rodovia onde estava tendo uma blitz, mano Ó, deu muito azar, galera Vamos solicitar aqui uma unidade É... Pra tá levando essa moça até a delegacia, galera E vamos solicitar esse guincho, mano Para solicitar um guincho pra remover esse veículo aqui Pra ele ser levado até o pátio do Detran Onde o dono dele, mano Vai poder recuperar o seu veículo, galera Tá vendo por isso? Olha porque que é bom fazer uma blitz, mano Nós já apreendemos uma pessoa com droga Agora uma pessoa que acabou de roubar um veículo, mano Olha isso, ó a mágica, ó Vai Viu? Falou, parceirão Sai daí, Chifre Sai daí, Chifre Sai daí, minha senhora Pode ir, pode ir, parceiro A viatura que vai levar ela já tá chegando, galera E assim que ela chegar, mano Ali, ela ali, ó Vai vir desse lado Eita, deixa eu... Esperar ela chegar pra me tirar minha viatura A gente vai continuar pra nossa... Eita, porra Bateu ali, mano Bateu ali, ó Vambora lá pra nossa blitz, Chifre Chega aqui, minha senhora Chega aqui, ó Chega aqui, que a sua carona já chegou Entendeu? Pode ir, pode ir Aí, vai embora Vambora, Chifre Bora continuar com a nossa blitz lá, parceiro Porque o dever nos chama O que que esses bombeiros tão vendo encher o saco aí? Entra aí, Chifre Mano do céu A blitz hoje tá... Tá... Tá tendo resultado Eita, mano Dificuldade de manobrar a viatura aqui, hein? Os veículos nos dão espaço, ó Tá vendo? Vambora, galera Já aí, ó Já prendemos duas pessoas já, mano Ó O... Um que roubou o veículo agora, entendeu? E deu o azar de passar onde tava tendo uma blitz O Copom já nos informou aqui Que o veículo tinha sido roubado Nós olhamos pela placa e conseguimos Recuperar o veículo aí para o seu dono, mano Por isso que é bom te fazer uma blitz, galera Se você estiver querendo mais blitz, mano E estiver gostando aí das nossas blitz aqui no canal Deixa a hashtag aí Mais blitz Coloca um sinalzinho de mais E blitz, mano Que aí eu vou saber E vou tá fazendo mais, beleza? E podem tá deixando aí viaturas Para que eu possa tá realizando blitz com ela também, mano Ó Já estamos de volta aqui na localidade da nossa blitz Olha lá, uma caminhonete passando do outro lado Tá tudo ok E aqui também Vamos ficar aqui, mano Ó Vamos ficar atividade Vamos ativar o nosso rádio aqui também, galera Pra gente ficar aqui A PQRV do Copom Se a gente tiver algum chamado de perseguição Roubo É Alguma coisa assim, mano A gente vai atrás, ó Ó, esse veículo freou rápido, hein Estranho Mas, ó Estranho Esse veículo tá estranho Não, mas é por causa do veículo da frente Passou esse jeep aí agora Já vem mais outro esse veículo aí, ó Ó Freou bruscamente Freou bruscamente também, hein, galera Mas tá de boa, mano Quero ver a hashtag aí Blitz, mano Pra mim tá sabendo Se vocês querem que eu Esteja realizando Mais outras blitz aqui Beleza? Beleza, beleza, beleza Ó E esse malucão aí, galera E esse malucão aí Andando sem capacete, mano Vai ganhar uma multa Nossa, quase que eu bati Aquele malucão ali Andando sem capacete Vai ganhar uma multa, galera, ó Vamos dar Vamos parar esse malucão aqui Entendeu? Já deu sinal aí Pra ele tá encostando Vamos ver se ele vai acatar a ordem, ó Tô com a pistola aqui, mano Você tentar Vai mais pro canto, malucão Vai mais pro canto Vamos ver, galera, ó Se ele tentar fugir Ele não vai, não Que ele não é bobo Ele não é bobo de tentar fugir Chega aí, Steve Chega aí, parceiro Eita, eita Nossa, pega arma de choque Pega arma de choque Caraca, galera Erramos o choque O malucão empreendeu fuga, mano O malucão empreendeu fuga Entra, Steve Entra, Steve Deixa eu solicitar apoio aérea aqui, ó Entra aí, Steve Fica uma égua Entra, Steve Ô, miséria Ah, galera Deixa o Steve aí, mano Deixa o Steve aí Vamos atrás do malucão Porque senão O cara vai conseguir fugir, ó O Steve trollou a gente ali agora, mano Aquele filho de uma égua Fela da égua Vamos atrás do malucão Que fugir Você não vai, não, parceiro Fugir Você não vai, não Aqui eu tô com a blazer, mano Eu tô com a blazona aqui, ó Você acha que você vai conseguir fugir? Mas não vai mesmo, parceiro Não tenta dar pinote, não, malucão Não tenta dar pinote, não Que tu já era, ó Vou derrubar ele com a arma de... Não, galera Eu vou fazer melhor Eu vou atirar no pneu dele, mano Ó, errei um tiro Entendeu? Qualquer coisa Eu dou só encosto nele aqui um pouquinho, ó Ó, o pneu dele furou, galera, ó Garela, ó Falei garela, mano Caraca, daqui a pouco eu tô falando frog Parou, 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 maluco Parou, parou Pega a arma de choque, pega a arma de choque Pega a arma de choque Sai da moto Ó, não corre não, não corre não Ó o Steve aqui, teletransportou Parou, 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 parou Coloca a mão pra cima Coloca a mão pra cima Vacilão Anda logo Vagabundo mesmo, né, galera Olha aí, mano Vamos prender ele aqui O cara tava andando sem capacete Tem toda a pinote aí da Blaze Só que não conseguiu, mano A gente foi mais rápido que ele, entendeu? Vamos solicitar aqui, ó Uma viatura pra tá vindo buscar esse meliante Entendeu, galera? E vamos solicitar aqui também, mano Um caminhão pra tá vindo buscar Essa moto dele, mano Porque essa moto dele vai ter que ser apreendida Ok? E nós vamos continuar com a nossa Blitz Agora, parceiro Galera Voltei pra Blitz aqui agora, mano E o cara passou no caminhão Aqui, ó O Steve tá largando o dedo aí nele, mano Tentando acertar Atira no pneu, Steve Atira no pneu O foda que o Steve tá atirando pra matar, galera Atira no pneu, Steve Atira no pneu Para de atirar pra matar, Steve Galera Olha aí, ó Tem uma viatura perseguindo o caminhão já O Steve tá atirando pra matar, mano O Steve tá sem dó Atirando pra matar Calma, Steve Calma, Steve Senão a gente vai ter que falar que houve troca de tiros, mano Eita, ferro, velho A sirene ligada e os caras Eita, parou, parou Nossa, o cara tá armado Atira pra matar, Steve Atira pra matar Atira pra matar Atira Dá um balaço de doze nele, Steve Faz assim, Steve Pega a doze, mano Pega a doze Eita, o cara ali pegou uma arma, mano O cara ali pegou uma arma, ó Resistiu, vai tomar, mano Resistiu, vai tomar, galera Agora a gente pode dizer que houve realmente troca de tiros, mano Olha os caras aí, ó Os caras... Mano, olha como que ficou esse cara Ficou todo estragado, tadinho, ó Ficou todo estragado Todo cheio de sangue aí Sinto muito por você, meu parceiro Sinto muito por você, entendeu Não posso fazer nada Foi você que escolheu esse caminho aí Né não, Steve Já era pra ele, mano Galera, vamos solicitar aqui Os médicos legistas Pra tá vindo remover Esse corpo aqui da área, mano E bora continuar lá com a nossa blitz Porque hoje já... Eita, fé Olha aqui Olha, se liga Tá urso, galera Aí, galera Já estamos de volta aqui na nossa blitz, mano O Steve não está mais com a gente aí, galera Porque ele foi pra casa dormir, mano O Steve tá cansado, entendeu O Steve cansou um pouquinho E agora a gente vai ter que continuar a nossa blitz Sozinho, mano Mas se liga O Steve ajudou pra caramba Ali, ó O motoqueiro aí, ó Sem... Ah, não Que dele tá com capacete Já ia atrás dele, galera Ó Vamos ficar atividade Vamos ativar o nosso rádio, galera Caso o copom precise, mano A gente já vai Já fica aqui Aqui é a PQRV do copom, mano Ativa o radar aí, mano Ativa o radar Deixa o radar ativo Cara Porque se a gente Chegar alguma Passar algum... Opa Ó, galera, ó E parece que tem um veículo Como que eu vou dizer Um veículo de E.M.E. Da... Como que eu vou dizer O da uso De uso do governo Foi roubado, mano E a gente tem que tentar Recuperar esse veículo Ele tá por aqui No ferro velho, galera E pelo que... O pouco que eu pude ver, mano Parece que ser uma ambulância Entendeu? Vamos abrir aqui Parece ser uma ambulância Olha ela aqui, ó Olha ela aqui, ó Já era Já era Já era Já era E vai tentar fugir a pé Vai tentar fugir a pé É esse que é o mal dele É esse que é o mal dele Que ele vai tentar fugir a pé De mim E não vai conseguir, parceiro Então não vai conseguir Nossa, isso é um rato Ou é um cachorro? Eita porra Para aí, malucão Eita, tá pulando, mano Para, malucão Para, para Já desce a porrada nele Eita, errei o soco, galera Mano do céu Meu FPS caiu Para aí, malucão Para aí O cara tá correndo pra caramba, galera Eita, mano Olha o tanto que esse malucão Tá correndo, galera Olha Deixa eu pegar uma arma aqui, mano Pegar uma arma Não, derruba o malucão É pra derrubar o malucão, velho Galera, meu FPS tá caindo pra caramba Agora eu não tô entendendo, mano Eu não tô entendendo Deixa eu parar esse malucão aqui logo Cadê ele, ó Ali, ó Nossa, não dá pra atirar com o FPS assim, não, velho Tá um lixo Olha Tá porra, mano Para aí, malucão Para aí Caraca, galera Ele tá no meio desse mato aqui, ó Parou, parceiro Parou 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 Caramba Parou Parou Tô mandando parar E tu não para, vacilão Fica aí, então, ó Galera, aqui a gente fala que ele trocou o tiro com a gente Entendeu? Que nós tivemos outra opção Opção a não ser matá-lo Entendeu, galera? Então vai ser isso aí, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando aquele like Se você ainda não é inscrito Seja muito bem-vindo E se inscreve aí no canal Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui To love again To love again To love again To love again